Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo de Last Day para o canal Desta vez eu vou mostrar como fazer o bug na delegacia É um lugar bem difícil assim, para você estar fazendo Eu vou mostrar como... Eu já estava ali matando alguns zumbis Aí eu decidi começar a gravar aí, para mostrar para vocês Eu acho que ela já está no caminho certo Você tem que deixar ela mais ou menos em cima dessa pedrinha aqui, está vendo? Vamos soltar a moto Ó, show! Vamos ver se está certinho, deixa eu colocar um pouco para frente Falta espaço, não foi, um pouquinho para trás, só um pouquinho Já tinha acabado de matar esses zumbis aqui, dou a carteira Certo? Eu guardei alguns itens aqui, vou deixar eles aqui dentro Vamos lá para ver se funcionou É, eu já estava já matando alguns zumbis ali Então eu creio que esteja tudo funcionando certinho, tá galera? É, no começo ali é meio difícil, tá? Você encaixar a moto, mas é só você deixar essa posição que está aqui, tá? Vamos ver se funcionou Galera, paralisados os zumbis Ó, tira print É, salvo A moto vai ter ficado nessa posição aqui, tá vendo? Em cima da pedra, a linha ali em cima da pedra, ó Aquela pedrinha ali Ou você encosta aqui, eles vêm correndo, ó Tá vendo? Você encosta aqui na moto Vem, vem, misérico Rapaz, o outro veio, mas não veio esse aqui Tá difícil, hein? Vem, isso Ah, bateu Dá para bater não A roupa já está quebrando já, então Não é para bater Aí você acha um cantinho Deixa eu pegar uma cenourinha aqui Para dar sede Aí galera Show de bola Show de bola Você vai fazer a delegacia aí Muito mais fácil, tá galera? Porque esses zumbis aqui Se eu me engano Eles não tiram muita Opa Eu vou pular de errado Bicho, é para cá Ai caramba Já Já deixou Já só de 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 sutiã ali Isso não pode Não pode, tá? Vamos achar um cantinho aqui Para a gente bater nele Ele ficou bem de frente aqui para a gente Mas não tem problema Opa Deu um tapinho ali Qual que é a fita? Aquilo ficou muito perto do tanque ali, tá galera? Tem que deixar eles Diferentes lá da fazenda Tem que deixar eles mais para cá Bem bem, está bem mais para cá Isso Aí Aí você vem aqui Para perto do tanque Tá? Aí Su 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 Aí, ele pode estar dando soco, mas deu certo, dá pra matar com a lança também, tá? É só você achar o ponto certo, aí galera, show de bola, já se inscreva, deixa essa avaliação aí no vídeo, tá? Comentem aí, deixem nos comentários o que vocês achou aí desta técnica, deste bug. Aqui tem aquele bichinho lá, o zumbi botineiro, né? Como é que fala? Já tá vindo aqui atrás de nós, deixa, vem cá, cidadão, vamos correr. É isso, galera, o bug funcionou, tira um print aí da tela, como faz, tá? Vou matar mais um aqui, opa, aí ó, é sucesso, galera, é sucesso. Vocês viram lá que matei o gigantão lá, só com a lança também, tá? Dá pra usar a placa, borracha cuca. Aquele mortineiro, até ele chegar aqui, tá chegando. Vamos lá ver se dá pra gente fazer esse bug com ele? Vamos lá. Ó, eu vou matar o explosivo, mas o explosivo não tem segredo também, eu não vou, eu aconselho eu não matar ele na placa, nem na lança, nem nada, é arma nele e tá, porque ele explode. Vamos ver se dá certo com ele aqui também, chegou mais perto, beleza, ó, esse aqui eu vou matar com a placa. Sucesso, galera, sucesso, sucesso, vamos só chegar um pouco mais perto pra ver se dá pra fazer com a lança. Ó, não bate nele quando tiver com o escudo, tá, porque não vai ser sucesso, quanto vai ser isso. Vamos, Miserável, tchuuu. Aí, vamos ver. Tem que chegar... Ele tá muito longe, galera. Ele tá muito longe. Um pouquinho mais pra cá. Isso, isso, sucesso agora. Olha lá, ó. Sucesso, galera. Se não deixa o seu like, já deixa o seu like aí. O único problema é que você tem que ter paciência, porque ele vai bater, ele vai colocar escudo. Eu vou matar ele com a placa, eu só matei ele com a lança, pra vocês verem aqui. Opa! Tá vendo? É sucesso, é sucesso. Mas tem que esperar, tem que ter paciência. Se vocês não quiserem usar a arma nele, é assim, tá, galera? É uma paciência. Ele vai soltar um... Acho que dá pra dar três tapas nele. É três tapas, ó lá. Eu vou eliminar ele aqui com... Não adianta atirar nele também, quando ele tiver com o escudo, que ele vai defender. Então vamos... Eliminado. Beleza. Vamos ver o que ele trocou aqui. Mais uma carteira. Tá, vamos ver quantas carteiras a gente tem aqui. Nove carteiras. Se eu não me engano, falta uma carteira aqui pra gente trocar primeiro. A verde, né? Aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque ele explode, né? Então... Deixa eu manter o máximo de distância dele. Sem explodir. Não deu nem tempo de explodir. É assim que eu gosto. Mais uma carteira. Tá? Vamos trocar aqui já uma... Uma carteira verde. Pra gente ver o que vai vir na carteira verde. Ó, já vai vir geral correndo. Geral atrás do Bullet. Querendo um pedacinho do Bullet aqui. Vamos colocar aqui a placa. Tá vendo? Galera, você só gasta a arma aqui mesmo. Só é algum zumbi, tá? Deixa eu ir longe. Deixa eu ir longe pra lá. Ele não bateu na gente. Ah, só porque eu falei. Vamos eliminar ele logo antes que ele bateu de novo. Você tem que deixar eles aqui perto do... Olha lá, ó. Opa! É sucesso! Sucesso! Ficando 30 do Gordão, ó. O briguento aí, ó. Me ensinou que não pode brigar. Sucesso, galera, ó. Eliminou. Beleza? Então vamos abrir aqui, ó. Vou colocar só um. Só pra lembrar. Isso é o que tá tendo. Beleza? Vamos ver os itens que veio aqui. Galera! 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 Olha isso! Veio a modificação da AK. Show de bola. Não tinha. Veio também o polímero de carbono. Que é bem difícil aí de conseguir, tá? Você consegue na reciclatura. Meu, veio uma caixa aqui. Vamos ver. Outro cano. Show de bola, galera. Caixa verde aí. Já veio itens bons, tá? Eu vou dizer assim... Isso aqui é maravilhoso demais. Muito bom. Então é isso, galera. Tá vindo mais um mordedor faminto aqui. Vamos eliminar ele. A gente já conseguiu ali... Aquelas carteiras ali, as marronzinhas... Não seria muito trocadas, não. O mínimo, assim, que você tem que usar é aquela verde, tá, galera? Aí é sucesso. É sucesso. Tá? Olha o tanto de zumbi já caído aí. Não tem segredo, tá, galera? É isso. Olha lá. Morreu. Bye pra ele, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês quiserem que eu... Limpa. É, limpe todo aí a delegacia. Só deixar os comentários, tá? Opa. Tá mostrando pra quem aqui, ó. O pessoal tá aqui, ó. Isso. Se vocês quiserem, eu trago. Mas é isso, tá? É só colocar a moto aqui que é sucesso. Vocês viram lá. O escoito explode. Os maiores. Todos eles dá pra matar com a lança. Com a chacuca. Opa. Vamos... Marcar território aqui em cima de vocês, cara. A chacuca, placa, tá? Dá pra fazer com todos esses itens. Então, deixa aí sua avaliação. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho